E aí galera de boa então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo extremamente para vocês um videozinho aqui onde eu vou tentar no mínimo tentar lhe ajudar a escolher sua runa tá dependendo do seu nível ilimite ou leite game certo então leite game game será então é antes de começarmos aqui eu preciso de dois minutinhos do seu tempo para dar uns avisos aqui bem rápido mesmo tá não pula é uma vez bacana certo o primeiro é que eu gostaria de dar um salvo para o sérgio alves salve meu querido abraço o segundo é que hoje você estiver assistindo acordando aí às 9 esse vídeo vai estar saindo às às 9 horas da manhã tá bom dia é vou gostar na live da com que o uso tá onde teremos aí a batalha de peso entre minha pessoa e o monkey então se quiser dar aquela prestigiada dá um pulinho lá aquela assistida marota tranquilo e sexta-feira teremos o d6 onde eu estarei sim a live vai ser às 19 horas a conteúdo está onde eu estarei na live gringa se não me engano às 21 não tenho tanta certeza tá com o monágua e o carioca enfrentando o tom se estou aqui e o slime legal sei lá coisa assim tá o nome dele você vai ser sexta-feira isso é o d6 tá e esse vídeo aqui pessoal como eu falei eu acho que é isso qualquer coisa eu falo depois mais alguma coisa tá esse vídeo assim aqui como eu falei eu vou tentar tentar lhe ajudar a escolher sua runa tá você começou a jogar agora você que voltou a jogar você que tá dando aquele salto zinho ali informar já dragão olhando para besta para rádio aliás já tá e aquele que você já tá indo mesmo o lado mais de pvp onde farmar você não precisa mais preocupar com o seu pv está indo mais investindo pvp tranquilo então galera pra ele game é bem como bem diferente você pegar uma runa para ele game para mim de game e para além de game eu vou explicar vocês o porquê tá mas antes disso já se inscreve se ainda não for inscrito deixa o like compartilha com seu amigo aquele seu amigo que voltou a jogar aquele seu amigo que começou a jogar agora que eu garanto que ele vai gostar que vai dar uma ajuda bem bacana a ele e até você mesmo e deixei nos comentários o que você achou tranquilo galera então vamos lá para você quer ir liguei você começou a jogar agora você que voltou a jogar tá é é importante você ter em mente algumas coisas tá é primeiro você não precisa pegar uma runa will no evento mas por que já porque é ruim o pessoal é voltada para pvp e você que começou a jogar agora você não precisa se preocupar com pvp você tem que deixar seu pv e fino depois você vai pvp tranquilo a a segunda cara é que tipo tem seus seus momentos de pegar suas unhas parte e tem seus momentos pegar suas ruas swift as 31 que eu recomendo uma pessoa pegar é o eo swift e vale tá mas como assim já vou explicar agora quando você vai pegar uma runa para um look tá que é onde os os no meu no meu ponto de vista tá galera do zilio game precisam são de runas para não tem mais porque vamos lá quando você vai fazer um suporte você precisa de que hp speed e def se ele colocar um efeito maléfico ali alguma coisa realmente importante você procurou espirma acessizinha ele tá muito diferente de um um no que onde você vai precisar por hp ataque speed taxa dando e sem puxar ali para a def tá isso é sem eu querer ser muito exigente porque porque o núcleo ele precisa bater bem ele precisa ter uma espirinha para poder acompanhar um pouco time ter taxa que é para poder critar no dano e ao mesmo tempo aguentar uma porradinha porque se ele não aguentar uma porradinha não 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 dá não rola né então é bem importante você saber disso certo galera você conhecer sua conta você conhecer suas unas e o que eu quero passar para vocês aqui tipo você começou a jogar agora você vai lá faz suas missão tranquilo peça os pontos do evento para juntar lá pega seus seus pergaminhos isso aquilo outro e depois você vai fazer sua runa mais que runa você indica para o pessoal que é ele game eu indico para você você que é ele game galera no meu ponto de vista da a swift vai me favorecer melhor calma vou lhe explicar porque porque não ele game você precisa como eu falei para núcleos você precisa de desses status todos e tendo em vista que você precisa estar todos a sua vida lhe dá uma ajuda como assim jeff porque o certo isso ele dá 25 por cento de speed tá tendo em vista isso você vai tipo vai pegar ali uma uma sigmar vamos dar um exemplo aqui você vai pegar assim de março respeito base dela não é alta é baixa porém ela ganha taxa crítica quando desperta aí você já faz um balanceamento ali entre status tá você consegue ali ganhar 25 por cento já adicional só de terço o set swift você pode colocar uma vou botar que você pegou uma taxinha bacana pelo menos 70% de speed nas suas unas de swift energy dessa forma você vai conseguir pegar uma taxinha um espírito bacana você vai conseguir pegar uma gapinho a mais por causa da energia você vai conseguir ali a taxa de setenta por cento que é bacana já para ela então facilita um pouco sua vida tá galera isso daí eu tô dando ali uma visão de caras que não tem realmente em runas boas ainda você quando foi o evento ali do do a fusão do do verão você tem um certo e vai ter ainda não vi bem como é que esse certo mas a princípio parece ser para suporte tá onde você pode atacar ali no bela ou outro suporte melhor que você tiver é isso que eu tô falando é muito mais fácil você runar um suporte do que runar um núcle muito mais fácil e essa aqui essa comparação que eu fiz para você esse exemplo outro com a sigmarus é que tipo você com a sigmarus você fazendo dessa forma você vai ela vai servir muito bem para gigante ela vai servir para subir uma toa ali e seu foco quando você l game é fazer gigante toda galera não tem você não precisa tá olhando para outros cantos você precisa pegar as unhas swift as unhas blades unhas fatal a energia desperd e por aí vai tá e pega ali subir um pouco de sua toa ali ao máximo que você puder para poder pegar ali as um cristais teve um bom entre outros tá galera então é bem importante o cara que é ele game saber disso tá ele não ficar sonhando com o meu deus não galera vá de acordo não pule essa evolução é muito melhor você fazer um feijão com arroz bem feito do que fazer um prato cheio de filé camarão e não comer nada tá então aí faz o arroz você papar tudo né então feijão o básico bem feito é muito melhor do que o avançado cagado tá galera dou essa dica para vocês é viável muito viável você pegar uma swift ali você começando isso aqui no outro você pega vamos dizer aqui pô Jeff mas eu posso pegar uma swift e posso pegar outra runa ok ok a runa que eu lhe aconselho a pegar é swift dano ou ataque por porcentagem tá e a outra runa eu lhe aconselho muito a pegar a violent dano ou ataque e a swift dano ou ataque você se eu não me engano você não pode pegar mesmo que sejam duas unhas é que não seja iguais você não pode pegar do mesmo status certo galera então você pega uma volta de dano e uma swift ataque ou uma volta tá que uma swift dano vai de acordo aí com a sua necessidade suas 1 se você vai que você tem uma sorte já pegou a uma volta de dano ali boa então você vai pegar uma de ataque na 6 e já se você tem uma swift boa de dano você vai pegar uma swift de ataque na 6 e a volta de dano deu pra ter essa essa noção aí o que eu quis passar certo galera então na minha opinião você quer ninguém você não precisa pegar uma 2 tá mas por que já por causa que uma 2 você quebra o galho como cinco estrela qualquer coisa você quebra o galho diferentemente não andando no peito que um ataque na 6 que é bem difícil de se arrumar vão comigo ela é bem difícil arrumar você quer de game pega uma swift uma vaga nessa posição que eu falei era para nunca pega para nunca é muito importante você pegar para seu núcle que como eu falei é muito mais fácil você runar um suporte do que ele é um núcleo certo agora vamos lá para o pessoal mid game para só tá comigo de game ele já tá fazendo ali seu gigante ele já tá fechando sua à toa ele já tá fazendo seu dragão querendo olhar ali já para o necro tá ele já tá ali se eu sentirem ali com as bestas rádio pá então ele já vai fazer muito mais do pv do que eu e vgm tá galera ea minha a minha já aí o pessoal que é mid game o meu conselho ele atrás de as partes certo pega uma vaga ainda não pega o eo que ainda não é sua hora termina de fazer tudo seu pv 100% termina lá deixa tudo certinho organizar sincronizado não é sua hora de pegar o eo ainda aguarda segura pepeca um pouquinho que daqui a pouco você vai ter sua hora de pegar o eo mas não nesse evento porque eu realmente não acho viável para você eu lhe aconselho realmente a ruma swift e bate também não aconselho outro tipo de set porque esses são os dois set mais importantes no jogo tá eles dois já o eo mas como eu falei você não precisa de o eo agora você precisa focar realmente na sua parte do pv e e dessa forma um pv bem feito com toda a certeza você vai ter um pvp excelente certo galera então pessoal que é mid game foca no pv e peca suas usuninhas que eu falei foca em runa para nuque runa para nuque é muito mais difícil do que runa para suporte e foca quatro ou seis a dois você quebra o galho com qualquer coisa tranquilo já o pessoal que tá entrando no lead game o pessoal aí que já tá já tem todo seu pv ali a minha ordem se o pv top já que é ali uma guia de ranking já quer se enxerir na rta já tá indo porra já quero entrar já quero agora sim esse pessoal sim tem todo o direito e deve sim olhar para as runas swift se não viu tá ele tem todo o direito e deve sim olhar para ronda 2 mil a teve um um brother meu não me esqueci quem fui na live que disse que não valeria a pena pegar a ronda 2 a de speed para nenhum móvel meu ponto de vista totalmente diferente certo ela era tendo em vista que vai muito depender de necessidade se você tem uma runa muito ruim na 2 você quer melhorar um nome seu para rta um novo seu pra si para gvg vai ficar muito a sua escolha a eu deixo bem aberto essa posição 2 é de speed porque vai realmente de conta em conta já outro tipo de runa como eu falei vocês eu aconselho pegar runa vai ter o rio e vai do rio e swift 2 4 ou 6 eu aconselho muito que você pegue uma vande eu rio mas como assim jefe que é isso cara é swift vamos lá avante você pode pegar de dano ou ataque ok vai que é para mais pra rta tendo em vista rta exige certo galera a a swift aliás é o que eu falei errado eu aconselho você pegar uma uma wheel vat ou swift o rio vat swift isso mas vai depender muito se você tem uma swift já muito boa uns 7 ali já 300 ali passe se você vão dizer que por um acaso com uma tornazinha melhor do rio você consiga mandar ali um swift o rio com 300 de speed então por que não pegar uma um rio aí para você tentar aí a sorte tipo você tem um certo grande espelho mas pegando um rio boa na 2 ou na 6 ali você consiga outra rede de speed de swift o rio maravilha maravilha é muito bom mesmo tá galera então fica muito aí também a a dispôr essa essa questão é de necessidade muito necessidade você precisa de um de uma runa para o seu dafniz uma runa de dano crítico certo para dafniz geralmente é swift então você vai atrás ali de uma runa de dano na 4 swift se você tá precisando de uma runa 6 swift já vai você que é que tá no late game você tem essa opção você tem uma opção de escolher escolher a escolha você vai olhar para sua conta quer melhorar com a mob então você vai escolher diferentemente do ir e do mid game que eles são um pouco obrigado a pegar o que vai de acordo para que eles possam evoluir certo galera para que eles possam melhorar seu pvp pelo seu pv aliás para que ele chegue ao ponto que você leite game tá assim como eu enquanto muitos tá a gente tem o privilégio de 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 escolher para melhorar o móvel para usar na sigi ou rta diferentemente muito deles que precisam pegar a runa para melhor melhorar o móvel para melhorar seu pvp para poder chegar aonde chegamos tranquilo galera essa aí é uma mensagem que eu queria passar para vocês cuidado pessoal não vai para facebook não precisa assistir o vídeo todinho até o fim eu creio que dê para entender bem o que eu quis dizer tá você quer ninguém me pega a runa que vale fazer evoluir eu lhe aconselho pegar uma dano uma swift e uma vat você quer mid game eu lhe aconselho também pegar uma swift uma vat 4 ou 6 tá galera 4 ou 6 e já você que tá no led game você tem esse poder de escolher para melhorar o mob seu aí para a área que você quiser tranquilo isso é o que eu vou fazer tá eu tô pensando muito pegar uma runa dando por isso na 4 para meu amigo ainda tô vendo se eu vou fazer isso porém eu tenho esse poder de poder escolher tá tendo em vista que eu ano de game fica bem ali em questão de detalhe ali os móveis realmente detalhezinho uma taxinha mais um dano a mais um ataque a mais é coisa besta que pode fazer o móvel melhorar tranquilo galera espero muito que vocês tenham gostado aí não deixa de assistir o vídeo todo assiste compartilha com seu amigo também que tenha dificuldade de pegar as unas a compartilhar sua guilde você compartilha no vídeo com toda certeza mais e mais pessoas vão perder as dúvidas ali na hora de pegar a runa que eu vou falar é muitas em é muitas já deixa seu comentário não esquece inscrição like é sempre muito bem vindo agradeço muito a vocês aí pela força pela moral sempre nos vídeos deixando seu comentário deixando seu like e compartilhando e compartilhando tranquilo brigadão mesmo em coração é nóis tão minuto valeu e falou